Essa canção é minha, quero oferecer pra vocês Eu sei que entre nós não tem mais jeito Decidi tirar do peito e nesse amor por um fim Preciso tomar vergonha na cara, se essa dor em mim não sara Tenho que cuidar de mim A minha vida virou do avesso, mas hoje é um recomeço Eu mereço ser feliz Não tem preço a felicidade, não tem dinheiro que pague Agora vou viver assim Prefiro viver só do que mal acompanhado Ainda sou por ela apaixonado Mas agora vou me apaixonar por mim Prefiro nessa história esquisita por um fim Se uma outra um dia gostar de mim É um pro outro eu não aceito mais ninguém Eu sei que entre nós não tem mais jeito Decidi tirar do peito e nesse amor por um fim Preciso tomar vergonha na cara, se essa dor em mim não sara Tenho que cuidar de mim A minha vida virou do avesso, mas hoje é um recomeço Eu mereço ser feliz Não tem preço a felicidade, não tem dinheiro que pague Agora vou viver assim Prefiro viver só do que mal acompanhado Ainda sou por ela apaixonado Mas agora vou me apaixonar por mim Prefiro nessa história esquisita por um fim Se uma outra um dia gostar de mim Se uma outra um dia gostar de mim É um pro outro eu não aceito mais ninguém Prefiro viver só do que mal acompanhado Ainda sou por ela apaixonado Mas agora vou me apaixonar por mim Prefiro nessa história esquisita por um fim Se uma outra um dia gostar de mim É um pro outro eu não aceito mais ninguém Valeu, obrigado! Valeu, obrigado!